Põe-me em liberdade porque eu não devo sair, eu não sou estrupador. Larival Santos, a nossa equipe do Fala Cidade foi chamada até a Delegacia da Polícia Civil de Jandai do Sul devido a um caso que está repercutindo em toda a região do Vale do Ivaí. Aqui está preso um homem de 44 anos que está sendo acusado por tentativa de estupro em duas crianças, uma de 10 e outra de 12 anos de idade. Mas ele nega as acusações e disse que está sendo acusado injustamente pela mãe das possíveis vítimas. E é por isso que nós viemos aqui e agora vamos ouvir a versão dele. No dia que você esteve com essas adolescentes, houve estupro? Jamais, elas estão cientes que nada disso houve. E a mãe dela está ciente e o vô dela estava lá também, está ciente. E meu primo Paulinho estava junto, está ciente. O que de fato aconteceu no dia? A mãe dessas meninas me chamou para ir na casa dela tomar o Paulinho para tomar um vinho. E nós fomos lá na casa dela. E daí de repente ela falou assim, nós tínhamos dinheiro para fazer um churrasco. E eu tinha o dinheiro, eu banquei o churrasco. Você chegou a dar bebida alcoólica para essas adolescentes? Jamais eu dei bebida alcoólica para essas adolescentes. Você chegou a beijar na boca em uma dessas crianças ou não? Jamais. Essa menina aí que está me acusando, diz que eu estrupei ela, essa menina ficou em cima de mim para me comprar um caderninho para ela, chorando e batendo o pé. Eu comprei um caderninho para ela, entreguei na mão dela, saiu para lá tudo alegre, satisfeito. E a outra começou a chorar, falou que queria também. Mas daí eu não tinha o dinheiro mais na carteira para comprar um caderninho para outro e ela fez birra. O pintor ainda comenta que mantinha relacionamento amoroso com a mãe das crianças há um certo tempo. E que naquele mesmo dia do suposto estupro, teve relação sexual com a mulher. Temos junto na cama ainda. E outra, o pai dela, que é o avô das nenéns, estava lá. Então você tinha relação com a mãe das meninas? Eu tive relação com a mãe dela porque ela cedeu e ofereceu para mim ainda de 20 reais para ela ainda, que é a mãe das meninas. O meu pedido é que a justiça toma providência. Isso aí eu analiso meu sistema certinho, que é o papel meu, e ponho eu em liberdade porque eu não devo sair. Eu não sou estrupador. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Legenda por Sônia Ruberti